Ao vivo na sua TVCHD, claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zalea, casa com seus sonhos. Vidro Box, pra quem leva a qualidade a sério. E S Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1 e pelas plataformas digitais. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Hoje, 24 de junho, uma segunda-feira, dia de São João. Mais uma semana que se inicia. Nós vamos com força e fé, mas daqui a pouquinho também nós vamos trazer alguns cuidados aí, né? Pessoal que vai aproveitar as festas juninas, então, né? Pra que não se transforme em tragédia. Pois é, dona Mari Verdam. E por falar em festa junina, uma frente fria se desloca do sul do país e deve chegar ao Mato Grosso do Sul com mudanças de temperatura, inclusive derrubando. Agora, a pergunta é, será que aqui em Três Lagoas vai haver essa mudança? Daqui a pouco, a dona Mari Verdam vai trazer pra gente aí a previsão do tempo. Pois é, e olha só, gente. Receita Federal pagará a restituição do segundo lote em 28 de junho. Contorno rodoviário começa a receber asfalto. E agora, vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Projeto Musicou oferece oficina de férias de viola e canto para crianças e adolescentes aqui em Três Lagoas. Em instantes, você confere uma reportagem sobre este assunto. Olá, bom dia pra você que acompanha o TVC Agora. A Receita Federal já liberou a consulta do segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Já já eu trago todos os detalhes sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de ocorrências policiais. Tirocínio de policiais da Rádio Patrulha que conseguiram recuperar a tempo uma moto furtada no bairro Vila Aro antes mesmo que o dono registrasse o boletim de ocorrência na DEPAC. E ainda também vamos falar dos rolezinhos, os motoqueiros que causam barulhos nas ruas de Três Lagoas e a discórdia. Porque muitos detestam a barulheira e a polícia foi às ruas para combater esse chamado rolezinho que foi organizado pelas redes sociais. Daqui a pouco, todos os detalhes. Pois é, e além de tudo isso, nós temos também promoção rolando. Promoção rolando. Vai ser no dia 6 de julho, lá nas quadras da Lagoa Maior. Então se você já comprou nas empresas, já preencheu o QR Code, já está aí torcendo para o seu nome ser selecionado, sexta-feira tem sorteio de novo. E nessa sexta-feira, o último do mês de junho. Pois é. Já são quantos mais ou menos mesmo? Você falou que já estão dentro da promoção. Na final? Isso. 120, eu acho. 120 pessoas que já estão na final. Então olha, se você ainda não comprou, ainda não está participando, dá tempo. E a gente sempre fala que nós temos um grupo de WhatsApp no qual tem promoção e tem presente para vocês também. E nós temos lá durante a gincana sorteios. Então você que vai e que foi selecionado pode levar a família. Que tem sorteio lá. Que tem sorteio de prêmios para vocês também. E na próxima gincana, né, Dona Mari? Pois é. Eu e tu. Tu e eu? Nós dois. Lá junto com você, torcendo para cada um de vocês que deram prioridades a essas empresas, que também faz parte da nossa promoção. Muito bem. E também temos a promoção Família é Tudo. Exato. Na quinta e na sexta-feira... Sorteamos par de ingressos para o cinema. Exatamente. Nessa semana, parece que tem sorteio. Estou já consultando a nossa central de prêmios. 67-3509-7500. 67-750-67-3509-7500. Sim, é o nosso WhatsApp para que você possa participar da promoção Família é Tudo. E agora nós vamos falar de facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura tvc, onde você vai nos acompanhar durante toda essa semana. Toda. Vai olhar lá, vai mandar mensagem, colocar o bairro, a cidade de onde você está nos assistindo e também interagir aqui conosco diante das nossas informações. Então fique à vontade, compartilha, curta, comenta à vontade a nossa live. Facebook.com jpnewsms, facebook.com cultura tvc. Exatamente. Correto? Corretíssimo. É, de novo aqui, dona Mari. Mais uma semana. Eu ia falar a última do mês de junho, mas não, né? A última, hoje é... não, tem mais uma? Tem mais uma ainda. É quase, é quase uma. Não, é a última, porque hoje é 24 já. No final de semana, será o que? 29, 31, 31. Eita bexiga. Última semana do mês de junho. Nossa. Que passou assim, ó, como um estalar de dedos. Eu fui na festa junina. É? É. Da onde? Lá do bairro onde eu moro. Que legal. Foi divertido. Você dançou quadrilha? Mas foi divertido. Você foi trajado? Também não. Não foi de xadrez? Não, foi divertido. Olha só, foi muito divertido. Os comes e bebes. Hum, delicioso. Você vai fazer festa junina? Convida a gente. É. Fica a dica. Entendeu? Vamos? Vamos. TVC Agora? Está no ar. TVC Agora. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam. Como são, Casa dos Sonhos, a Casa dos Meus Sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shoppingtrêslagoas. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Arraiadas Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia Junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura Junina para fotos, apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. E estamos começando mais uma semana sem mudanças dos termômetros. Nesta segunda-feira, a mínima aqui em Três Lagoas foi de 19 graus e a máxima chega aos 33. Céu aberto, sol, tempo seco. É o que a gente tá falando já tem um tempo, né? E isso não tem previsão de mudanças. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para acompanhar como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, gente, que imagem maravilhosa. Essa imagem ali próxima à nossa catedral, né? Sagrado Coração aqui em Três Lagoas. E olha aí, o inverno no início do dia tem essa quantidade de nuvens no céu, mas aí depois o horário vai passando e ela vai sumindo. No outono, a gente quase não viu nuvens aqui em Três Lagoas. Mas agora no inverno elas começaram a aparecer. E essas imagens, olha só aqui a lua bem em cima da cruz, né? Imagens feitas aí pelo nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Não sei, essa foi, né? Alfredo Neto trazendo sempre as melhores imagens do tempo aqui da nossa cidade. E enquanto a chuva, né? Que não vem, nós vamos aproveitando essa temperatura máxima que fica entre 30 e a 33 graus. Que no caso, né? De calor, mas não chega aquele calor extremo como nós chegamos aos 40, 44 graus. Previsão de chuva não temos. O Israel estava falando também de uma frente fria que está chegando no Mato Grosso do Sul. Porém, Três Lagoas é diferenciado quando a gente fala em tempo. Então não chega esse friozinho até então aqui pra gente. Vamos aguardar aí a previsão para os próximos dias. E vamos conferir também como que fica as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima por lá é de 17 e a máxima de 32. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 19 e máxima de 32. Para Naíba, mínima de 16 e máxima de 33. Inocência, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Israel Espringua. Muito bem, Dona Mari Verdun. Estamos no período de festas juninas e por isso precisamos tomar alguns cuidados para que as festas não terminem em tragédia. Confira a reportagem. Todo cuidado é pouco durante as festas de São João, que vão se estender pelo mês de julho. Durante as festividades, muitos acidentes são registrados pelo manuseio de fogos de artifício e as típicas fogueiras. Neste período do ano, é comum as ocorrências atribuídas às queimaduras de segundo grau, com lesões nos membros superiores, mãos, punhos, as partes mais expostas, como braços, tronco, rosto e olhos. Também não é incomum que esse tipo de acidente seja fatal, levando à morte ou causando lesões graves e permanentes. Em relação aos fogos de artifício, a atenção deve ser redobrada, como explica o coordenador municipal da Defesa Civil, João Luiz. A Defesa Civil é contra o uso desse tipo de material, por causa dos riscos que ele oferece. É permitido a venda desse material no Brasil, mas nós alertamos que a venda de fogos de artifício de grande porte, como os rojões e morteiros, é proibida para menores. E nós pedimos aos pais que não deixem seus filhos nem comprar os fogos sozinhos, nem soltar os fogos de artifício sozinhos. Se vai comprar os fogos para a criança soltar, o pai tem que estar acompanhando. E você tem que ter aquela esperteza básica, né? Aquela segurança básica. Não segura na mão, não solta perto de você, não coloque dentro de recipientes de vidro. Há uma brincadeira muito popular de colocar embaixo de uma latinha, né? Para ver a latinha voar. Coloca isso longe ou perto de um muro onde você se proteja. Quem já teve a experiência de ver uma pessoa se machucar com fogos de artifício sabe o trauma que é. E por falar em vendas de fogos de artifício, o comerciante José Cláudio destaca que houve um aumento pela procura na loja dele neste período. Mas é no mês de julho que as vendas são mais expressivas, com aumento de 20%. Igual eu falei, é porque as festas normalmente é Santo Antônio, dia 13 de 24 seria o São João e dia 29 São Pedro. Só que essa festa normalmente é comemorada, mas muito pouca aqui, pelo menos em 3 Aguas. Aqui eles comemoram muito as festas julinas, que seria em julho, né? Que faz as quermestas, faz as festas para que possa usar e soltar fogos, né? E quando for comprar os fogos, procure lojas autorizadas pelo Corpo de Bombeiros. Na loja do José Cláudio, há diversos produtos desse segmento e destinado para crianças. Rojões e morteiros, ele explica que vende apenas para pessoas maiores de 18 anos. O que acontece? É questão do explosivo, né? Então tem que ser adulto, acima de 18 anos. Já tem essa linha de crianças, que é o estalo, o traque, fóssil de cor, aquela avinha de Natal. Tem esse aviãozinho, são fogos que não tem uma quantidade de pó elevada para a explosão, né? E se for soltar rojões e morteiros, siga as instruções recomendadas para evitar acidentes, como pontua o coordenador da Defesa Civil. Os rojões, que são muito comuns em dias de jogos da seleção brasileira, também são recomendados que não se solte segurando na mão. Você pode usar uma vara, um cabo de vassoura ou colocar à distância. Lembre-se que a diversão só tem graça quando você participa dela e você sai tudo bem com ela. Não é, não é. A graça não está em segurar na mão para ver a adrenalina. A graça está em ver a explosão, ver os fogos. Então, existem várias pessoas que se machucam, que se queimam e se mutilam, tá? Nesse período do ano aí. Então, nós pedimos a todos que tenham muito cuidado com o uso dos fogos de artifício. Outra tradição deste período de festas são as fogueiras. Elas podem acontecer, mas desde que seja montada com segurança. Procure lugares limpos. Por conta do tempo seco, qualquer fagulha pode se transformar em um incêndio. Acidentes com fogueiras de festa junina são mais comuns do que muitos pensam. Com base nos números do Ministério da Saúde, a maior ocorrência é atribuída a queimaduras de segundo grau, com lesões nos membros superiores, mãos e punhos. E as partes mais expostas, como braços, troncos, rostos e olhos. Também não é incomum que esse tipo de acidente seja fatal. Isso é uma tradição popular brasileira, também muito forte, né? O uso de fogueiras nessa época do ano, tá ok? Tanto para as festas juninas, quanto as famílias também gostam de estar fazendo. Então, você tem que ter alguns cuidados com isso também. Como você disse, o clima está muito checo. Nós estamos com umidade relativa do ar em torno de 20%. Tá ok? Então, nós pedimos às pessoas que vão fazer isso, que façam com cautela. Não precisa fazer uma fogueira grande demais. Façam uma fogueira simbólica ali, pequena, onde você possa brincar. Tenha muito cuidado com as crianças próximas desse ambiente, que podem tentar pegar alguma coisa, pegar um galho, um tronco. É muito comum pegar um galhinho para chacoalhar no escuro. E a fagulha, nessa época do ano, muito seca e propício para incêndios, uma fagulha pode estar causando incêndio. Então, preste bem atenção. Não acenda a fogueira perto de árvore, não acenda perto da casa, nem perto de terrenos baldios. E outra orientação ao final da festa, certifique-se que a fogueira foi apagada com água. Gente, cuidado, tá? Cuidado, porque o que é festa e diversão pode se terminar em tragédia. Principalmente quando o assunto é fogueiras, rojões e crianças. Adultos já sabem, né? Tomou aquela caixa de brina e vai querer fazer graça, sempre termina com algo de ruim. Então, cuidado para que a festa junina que você está promovendo, junto com os amigos e a família, não acabe numa UPA ou num pronto-socorro. Tá bom? Mário Verdã e aquele recadinho especial para você. Rede de Postos Sete Mares, Maju já no clima de festa junina. E, ó, o Israel estava dando todas as informações a respeito de cuidados. E, gente, Rede de Postos Sete Mares já pensou em tudo isso. E, claro, trouxe o convite para vocês. Maju, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mário. Mais uma semana começando. Que prazer estar aqui com vocês. Bom, esses recados que o Israel deu são muito importantes, né? Porque, realmente, a gente precisa ter muita atenção quando envolve ali nas festas crianças, enfim, bebida. Tudo isso a rede já vem se antecipando e preparando para trazer para você, cliente, um arraiá daqueles que vai ser só para aproveitar. Vai ter muita coisa boa, com muita atenção. todas, nós estamos com uma equipe se preparando para receber você, cliente, em todos os nossos postos. A partir desta semana, as comemorações de arraiá já começam. E grande parte da nossa organização é voltada para você que tem família, que quer levar seus filhos para curtirem um arraiá bacana, seguro. Então, fica aí o meu convite. Este sábado, agora, Mari, vai rolar o primeiro arraiá lá no Postos Sete Mares. Olha! Que vocês já conhecem bem, então, a Cris veio na semana passada comentar a respeito das datas. Ela é a gestora do Postos Sete Mares, então, já sabe, né, Mari? Festa. Com a Cris, a festa está garantida. Nós teremos touro mecânico, uma mesa cheia de gostosuras aí dessa época. Então, olha, Mari, eu vou falar aqui. É a minha data preferida do ano. É melhor. Eu adoro as comidas, as músicas. Maravilhoso. Eu falo, tipo assim, eu faço aniversário em março, mas, gente, é aniversário agora de festas. É a melhor época do ano. É festa junina. Então, olha só, Rede de Postos Sete Mares, tem quatro postos pra vocês. A primeira festa agora, nesse final de semana, né, lá no Sete Mares. Mas, olha, sabe o seu calendário? Nos próximos finais de semana, você já vai ticando aí, porque em todas, em todos os postos, eles, né, nós... Eu falo nós, porque eu já me faço parte da família. Então, nós faremos uma festa pra você. Exatamente. Sábado agora, no Sete Mares. Na próxima semana, dia 6, a festa vai ser lá no Atlantique. Olha. O posto mais antigo da rede. Depois, no dia 13, no Maré, o posto mais novo, o nosso irmão caçula da rede. E no último sábado de comemoração da rede, no dia 20, nós teremos festa junina e aniversário no Maresias, que completa mais um ano de história. Então, são semanas, assim, repletas de festa pra você, cliente. E olha só, eu vim fazer um convite pra todo mundo. Mari, vocês já sabem que nós caprichamos nas decorações juninas. Sei. Essa época do ano, realmente, a equipe arrasa nas decorações. E eu quero que você, cliente, aceite o meu convite de ir até um dos postos, fazer aquela foto com a família ou sozinho, aproveitando a decoração, e marcar a gente lá no Instagram pra gente poder repostar. Eu quero ver todas as fotos de vocês com a decoração da rede. Ai, que maravilha, gente. Então, aproveita. Você que já é cliente há muito tempo, passa lá, leva a família, fala, olha, eu abasteço aqui com vocês. Conversa, né? Conversa com o pessoal, com a família da rede de postos. Olha, eu abasteço com vocês desde tal data. Interaja, porque tudo isso é feito pra vocês com muito amor e muito carinho. É verdade. Marju, uma ótima semana pra você. Muito obrigada, Mari. Toda a equipe da rede. E olha, aguardo você aqui antes ainda da festa junina pra gente falar como que tá os preparativos. Pode deixar, eu vou trazer novidades. Israel Espíndola. E elas estão falando de uma rede de postos de combustível. Gente, é por isso que faz toda a diferença pra você, cliente. As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas estão em pleno andamento e o trecho do novo traçado já começa, inclusive, a receber asfalto. Trecho da obra do contorno rodoviário em Três Lagoas, na região norte da cidade, começou a receber pavimentação em concreto. O novo traçado rodoviário de Três Lagoas visa evitar o tráfico pesado de caminhões e carretas por dentro da cidade, na avenida Ranufo Marques Leal. As obras estão em pleno andamento, segundo o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, Milton Rocha Marinho. As obras estão em pleno andamento, né? Hoje já começa, começamos agora, dias atrás, a parte de pavimentação, que é efetivamente a execução da pista de rolamento, né? Que ela é toda em concreto, tem uma camada de concreto chamada CCR, que é uma camada que funciona como base, né? E acima dessa camada vem aí a camada laje estrutural, que são as placas para concluir a pavimentação propriamente dita. Hoje, em termos de terraplenagem, preparativos, nós já temos 14,4 quilômetros concluídos. Então, falta essa parte de pavimentação. E os dois viadutos maiores, que são da BR-262 e BR-158, que estão iniciando nos próximos dias, a gente tem a previsão ainda que eles fiquem prontos esse ano. Isso nos dá a condição de colocar em uso, né? A previsão, segundo o Marinho, é que esse trecho das obras do contorno rodoviário fique pronto ainda neste ano. A vontade da gente era, como toda obra, inaugurar ela pronta, né? Mas com a complexidade que existe hoje na Novo Marques Leal, com esse trânsito de caminhões, principalmente o de madeira, né? Mas a solicitação que aumentou muito ali, tem uma situação bem já complicada, a gente vai colocar assim que concluída a parte do contorno norte em uso, né? Isso deve se dar em janeiro, fevereiro do próximo ano, essa parte já está trabalhando. E o restante da obra como um todo? Segue normalmente, né? Para, como o cronograma de conclusão é para o ano que vem, apesar de a gente colocar essa tentativa, né? E rezando para que não dê um período muito chuvoso no final de ano, concluir essa parte norte, né? Chamamos que a ligação entre 158 e 262, é, para isso vai ter, o restante vai estar bem adiantado, né? Não é que nós vamos terminar aqui, mas concluir aqui e o outro está bem próximo de ser concluído também. Então, segue-se normalmente. Ainda de acordo com o engenheiro do DENIT, em relação às desapropriações, praticamente está tudo resolvido. Parte de desapropriações, os trabalhos todos estão, o que já não foi um concluído, falta pouquinho, cerca de 90%, né? A gente tem, está trabalhando agora a questão do cinturão verde ali, né? Das propriedades, das desapropriações das benfeitorias, né? Sobre as terras da prefeitura. E são só 14 famílias que estão ali que vão ser indenizadas essa parte das benfeitorias, as casas deles, as coisas que eles têm ali e aí toda essa parte de desapropriação se torna concluída. Bacana, né? Mais uma obra de infraestrutura que vai tirar aí esse tráfego pesado ali da Ranufo Marques Leal, colocando no contorno rodoviário. Agora a Mari chega de novo, claro, sempre com uma ótima oferta para você. E essa tem prioridade para você que é treslagoense, porque olha, a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível, chegou. São 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Gente, é isso mesmo, 500 MB por R$ 59,90 por mês. Uma oportunidade única de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre, aproveita essa oferta imperdível. São 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não pode perder essa oportunidade, essa chance única. Pega o seu telefone e ligue agora mesmo para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu, é o seu Multiclaro, porque você merece um novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Obrigado, Mari Verdam. Agora vamos dar um pulo até Campo Grande nos estúdios da CBN com Gerson Vassoff, que chega aí nesse início de semana trazendo o destaque aí da capital. Bom dia, meu amigo. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. O destaque de hoje é, na verdade, uma atualização de como estão os incêndios lá no Pantanal e também trazendo a principal informação do dia. Mato Grosso do Sul, governo do estado, decretou hoje situação de emergência por 180 dias nos municípios atingidos pelos incêndios florestais lá na região. Até então, alguns municípios já tinham ali decretado situação de emergência por conta das queimadas. Com essa medida, o governo do estado pretende garantir a mobilização de todo o executivo estadual para atuar sob coordenação da defesa civil nas ações de resposta a esse desastre, na reabilitação e também na reconstrução do bioma. Tudo isso devido à piora das condições climáticas. A gente sabe aí que vem a estiagem, vem também fortes ventanias, o que acaba sendo aí um verdadeiro combustível para a propagação do fogo pela vegetação por lá. A gente sabe também que o vento vai levando esse fogo mais para perto da região, das cidades, vai levando a fumaça. Então, cidades, por exemplo, como Corumbá e Ladário, estão sob fumaça e fuligem durante o dia todo por conta dessas queimadas. Bom, ainda de acordo com esse decreto do governo do estado, também está autorizado a convocação de voluntários para reforçarem as atuações de combate ao fogo e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre. Em caso de risco iminente, ainda de acordo com o decreto, os voluntários ficam autorizados a entrarem em casas e prédios para prestarem socorro ou determinarem a evacuação desse local. O decreto também autoriza os profissionais da linha de frente de combate aos incêndios a usarem propriedades particulares, no caso de iminente perigo, né? E aí, assegurado ao proprietário indenização em caso de dano. Como é que está a situação por lá nesse momento? Nesse momento, 17 propriedades rurais estão enfrentando incêndios lá no Pantanal Sul-Mato Grossense. Desde o início das chamas por lá, 82 propriedades já foram afetadas e mais de 4 mil focos de calor foram registrados por lá no Bioma. E o combate, infelizmente, ele meio que saiu do controle por lá, viu Israel? Nesse final de semana, as chamas atingiram a vegetação que mageia a BR-262, que é a principal via de acesso até Corumbá, até a região pantaneira. Então, esse fogo já chegou à BR. Inclusive, nós temos algumas imagens lá no nosso Instagram da CBN Campo Grande, para quem quiser conferir. E ainda falando sobre isso, os bombeiros já foram deslocados. Eles vão para apagarem essas chamas que passaram aí de um lado para o outro da rodovia, colocando em risco o tráfego lá pela região. Nesse domingo, falando do final de semana, as ações que foram feitas, aeronaves enviadas pelo governo federal chegaram à região para ajudarem aí nos trabalhos de combate ao fogo, que já não é possível ser feito somente por terra, tá? E aviões do governo do estado também atuam nesse combate, e a marinha e o exército também deslocaram algumas viaturas e também alguns barcos para lá. Bom, uma imagem impressionante. A gente passou ela durante o nosso jornal CBN Campo Grande, mas quem quiser conferir vai estar no nosso porto RCN67 depois. Uma imagem impressionante foi registrada na noite do sábado em Corumbá, tá? E viralizou nas redes sociais aí. Durante as festividades, né, do tradicional Banho de São João, que é a principal festa ali típica do município, as queimadas chamaram a atenção, tá? Do outro lado do Rio Paraguai dava para ver o Pantanal em chamas. Então, elas realmente chamaram a atenção durante as festividades e formaram aí uma verdadeira cortina de fogo e de fumaça durante essa festividade, que é realizada no Porto Geral, já próximo ali nas margens do Rio Paraguai e próximo também à região afetada pelo fogo. Bom, conforme dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a área queimada esse ano lá no Pantanal já chegou a 576 mil hectares, sendo 430 mil aqui em Mato Grosso do Sul e outros 146 mil hectares lá no nosso estado vizinho, Mato Grosso. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, a gente já falou um pouco sobre isso, toda essa área queimada atualmente aqui já equivale a três vezes a cidade de São Paulo, só para a gente ter uma noção do problema que a gente está enfrentando aqui no nosso bioma, Israel. Pois é, Gerson, é triste ver o Pantanal pegar fogo, a gente sabe do empenho das pessoas que estão trabalhando lá no combate a essas queimadas. Gerson, muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana aí você e todos da CBN Câmbio Grande. Obrigado, Israel, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas também, até amanhã. Muito bem, está aí o Gerson trazendo as notícias do estado direto da capital. Por favor, bonita. Tcharam! Obrigado. Dona Mari Verda. Israel Espíndola. Conte-me tudo. Contar sobre o que? Ansiedade? Pode ser. Porque eu estou ansiosa para que chegue outubro para a gente conhecer o grande... Ai, ai, ai. O grande... Ai, ai. Ou a grande sortuda... Mari Verda. Da promoção da Casa dos Sonhos. Pise no freio da sua vida. O tempo já está acelerado. Eu sei, amigo. Parece que foi ontem... Isso é verdade. Ontem que nós recebíamos o mês de junho. E assim... Ô, diretor, por favor, tem música de festa junina? Ah, quero. Pois é. Parece que foi ontem que... Isso. Lembra? Ô, seja bem-vindo... Olha aí. Seja bem-vindo mês de junho, mês da festa. Hoje é São João e você já quer chamar outubro. Não, mas olha só. Calma. É por uma causa maravilhosa. É por uma promoção que já está bombando desde o início do ano. 2024 é seu. Pode deixar o São João. 2024 é seu. Porque você vai ganhar essa casa. Mas, ó, se você não está participando, não adianta. A gente quer te entregar uma casa mobiliada com mais de 200 mil em prêmios. E ainda com o Israel dançando nas festividades. Mas se você não comprar nas empresas parceiras, daí não dá. Sexta-feira agora teremos o último sorteio para o mês de junho. Exato. Eu quero saber a animação do pessoal que já foi sorteado lá no dia. No dia eu falo assim, gente, quero saber a animação de vocês, porque vocês foram pré-selecionados, já estão aqui na nossa gincana e pode abrir o portão. Você viu que a nossa casa está tomando forma, né? Tanto a casa que está sendo construída mesmo, quanto a nossa casa da gincana. Então, nós temos portão, nós temos porta. E olha, na próxima gincana, eu tenho certeza, vai ter muito mais coisas. Muito bem, dona Mari Verdana. Você viu que eu tenho um problema sério aqui nessa parte. É engessado. É. Vamos quebrar esse gesso, então, ué. Quebra nada? Muito bem, senhoras e senhores. Participe a Casa do Sonho, sexta-feira, o último sorteio do mês de junho. Isso mesmo. Junho, a promoção ainda rola em julho, agosto, setembro e outubro, a grande final. Lembrando sempre que a casa conta com energia solar da... Ener3. A internet da... DMS Fibra. Por um ano... Na faixa. Na faixa. Gente, você não vai ficar de fora, né? Bora, bora participar, porque sexta-feira tem sorteio. É novo. Ah, e por falar em música de Junina, próximo bloco tem? Temos. Quadrilha! Vem aí o pulseira de prata. Ah, não, essa não. Não sai daí. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 6. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana. A Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shopping Três Lagoas. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia Casa com Seus Sonhos. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Arraiá das Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de versos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. As festas chegaram e o dinheiro acabou. A semana da grana voltou. Por apenas 10 reais o MSCAP está sorteando 130 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil. No giro da sorte 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 130 mil e só mesmo. 130 mil reais de uma só vez. MSCAP ajude e concorra. Agora tá na hora. O TBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O TBC agora. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TBC agora e neste quadro, você já sabe, né? É a Ronda Policial, Pulseira de Prata. Eu falei quadrilha? Podia ser quadrilha de festa junina, né? Mas não. É bandidagem. Bandidagem mesmo. Bom, um incêndio e uma conveniência no bairro Santa Terezinha por pouco não destruiu o comércio. O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O Alfredo Neto já está aqui comigo ao vivo e traz pra nós aí as informações. Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Informações por meio de nota do Corpo de Bombeiros dão conta de que um curto-circuito seria responsável pelas chamas que praticamente ali destruíram três freezers, entre outros produtos dessa conveniência na rua Tupi, no bairro Jardim Santa Terezinha. De acordo com a nota da assessoria de comunicação do 5º GBM, o grupamento de bombeiros militares, o fogo teria se iniciado após um curto-circuito e rapidamente passado para a parte elétrica do local aonde acabou se alastrando, derrubando o forro de PVC e posteriormente danificando alguns freezers que estavam ali nesse comércio aonde mantinha refrigerantes e bebidas alcoólicas e também atingindo algumas caixas, algumas caixas com vasilhames de bebidas alcoólicas e refrigerantes. Infelizmente ali, um prejuízo para esse proprietário que, dos males, o menor não teve aí nenhum ferido e o fogo não se alastrou para o restante destruindo 100% do local, apenas causando ali um dano nesses freezers e também deixando um ambiente ali chamuscado com a fumaça que impregnou nas paredes do ambiente. Infelizmente, o trabalho aí que ele vai ter é que reconstruir esse local aí, limpar, fazer aí todo o trabalho de parte elétrica ser refeito para poder voltar a atender normalmente após esse susto que ele levou nessa madrugada de segunda-feira no bairro Santa Terezinha. Israel. Alfredo, já se sabe os motivos que provocou esse incêndio? Um curto na eletricidade ou a polícia vai investigar? Então, Israel, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros e que tiveram ali a conversa com o proprietário, seria uma pane elétrica, um curto-circuito que teria causado o princípio de incêndio nesse local que rapidamente se alastrou e tomou conta ali de três freezers e cinco vasilhemas ali, caixa com vasilhemas de refrigerantes que acabaram danificados além do fogo que acabou desabando. A priori, seria o curto-circuito causador desse fogo, Israel. Olha, eu chamo a atenção de você, eu fiz essa pergunta para o Alfredo, que é claro, para você aí de casa. A gente tem costume de colocar na mesma tomada, né, aquele Tzinho, vai colocando, é celular, e é geladeira, e vai colocando os equipamentos. O que acontece? Há uma sobrecarga na tensão da rede elétrica que acaba promovendo aí esses incêndios. Então, se você tem esse hábito, cuidado, gente. Cuidado, porque pode aí você estar colocando a sua vida, da sua família em risco, tá bom? Então, ali, cuidado, na hora que você for colocar os aparelhos elétricos e os eletrônicos na tomada, para não sobrecarregar a tensão da energia e não promover o incêndio. Mari Verdã e aquele recado muito especial. Como vocês sabem, a festa mais animada do ano chegou. E olha, o Arraiá, esse ano, é aqui, ó, na Loja G, com muitas promoções para você brilhar aí na sua festa de São João, de São Pedro, na sua festa junina, julina, enfim. Olha só o que você encontra por lá. Arraiá das Lojas G, a festa mais animada do ano chegou! Chapéu de diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G, a gigante do seu lar. A gigante do seu lar. É a gigante do seu lar pronta para te receber, para te atender com tudo que você precisa. Doces, também o seu look do Arraiá, enfim. Tudo você encontra aqui, ó, e com 12 vezes sem juros. É na Loja G, Israel Espíndola. Muito bem, Dona Mari Verdam. Agora voltamos para as ocorrências policiais. Duas apreensões de cocaína foram registradas neste final de semana. Primeiro na sexta-feira, onde dois homens foram presos, na BR-262. E ontem, na BR-158, onde uma mulher usava aí os dois filhos. Mas, gente, olha a ousadia que essas pessoas, né? Ah, coloca os filhos lá, as crianças, para não chamar atenção. BRF está sempre atenta a isso. Alfredo Neto. É, Israel, tentaram meter o pino na Polícia Rodoviária Federal, mas não tem jeito. Eles sabem aí como descobrir aonde tem algo de errado. Vamos começar por domingo, por ontem, aonde esta mulher estava em um veículo Ford Ka, na BR-158, quando cruzou com uma viatura da PRF. PRF que estava fazendo uma fiscalização na BR-158, sentido Três Lagos, Brasilândia. E desconfiaram esses policiais de ver esse veículo passando em alta velocidade e resolveram acompanhar e fazer a abordagem. Durante a fiscalização, foram feitas algumas perguntas para a mulher que estava transportando um filho de 14 anos e um outro de 5 anos, a qual ali ela disse que estaria indo para a residência. Ela começou a dar algumas desculpas, meia fora de contexto, para os policiais que desconfiaram e resolveram fazer uma busca no veículo. No painel do carro, foram descobertos aproximadamente 12 quilos de cocaína que estavam escondidos. A mulher não quis dizer aonde pegou a droga e para onde levaria. Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC, aonde foi autuada em flagrante. O conselho tutelar foi chamado e ficou responsável por procurar os familiares para se responsabilizar pelas crianças, um menino de 5 e um menino de 14 anos. Na sexta-feira, no final da tarde, a PRF, em Água Clara, no KM-141 da BR-262, conseguiu prender dois homens que estavam em um Jeep Renegate, no sentido Três Lagos, e dentro desse carro, os policiais localizaram 20 quilos de cocaína. Cocaína é essa que o motorista do carro confessou ser o responsável por ter pego o entorpecente em Campo Grande e que levaria para o interior paulista, só que depois não quis dizer mais nada, apenas isso para tentar livrar o colega de ser preso também por tráfico. O colega vai ser investigado, foi liberado, mas vai ser investigado. Já o motorista do carro foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e esses entorpecentes apreendidos para serem periciados e o inquérito aberto, tanto na Polícia Civil, que vai investigar esses dois casos, se são correlacionados pela forma que eles estavam escondidos no painel do veículo, para ver se são o mesmo material, para saber se vieram da mesma origem e para descobrir para onde ia, quem é o destinatário desse entorpecente. Já que cargas assim, Israel, geralmente ultrapassa os milhões. Geralmente aí, essas cargas estão avaliadas em um até dois milhões de reais, dependendo da qualidade do entorpecente e também do local onde ele foi comprado, Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação, trazendo as ocorrências policiais deste final de semana. Amanhã o Alfredo volta dentro do Pulseira de Prata. Ponto final. Ai, acabou, né? De hoje, né? De hoje, né? Bem que poderia, acabou, né? Mas não... Não tem como. Mas olha, gente, vamos falar de família, é tudo. Poxa vida, meus pais estiveram comigo esse fim de semana. E é tudo, não é, Israel? O Joãozinho se esbaldou no colo do vô e da avó. Família é tudo. Aquele momento que você tem de almoçar, o momento que você estiver... Coisa boa, gente. Passe com a sua família. Vou te falar uma coisa. Abraça seu pai aí, vai. Abraça sua mãe, abraça seu marido, abraça sua esposa. Olha para ele no fundo do coração e fala assim, você é importante aqui, ó, nesse quadradinho. Exatamente, gente. Aproveite o máximo, porque essa promoção é justamente para a gente poder reunir você e a sua família. Já sorteamos aqui diversos ingressos, tanto para o Aqualinda, quanto para o cinema, quanto festas que nós temos aqui na nossa cidade. E sempre pensando em você e na pessoa que está do seu lado na maior parte do dia. Então, ó... É que você fez assim para mim e eu fui até agora. Uai, você está. Mas você não me chamou para o Aqualinda nem para o cinema. Mas eu não fui surteada. Não fui. Deixa eu consultar aqui a minha central. Consultar a minha central de prêmios. Só o grupo RCN tem uma central de prêmios. 3509-7500. Central, captando vossa mensagem. Teremos sorteio essa semana? Tadã! Sim! E o que será, central? Ingressos do Aqualinda. Olha! Ingressos do Aqualinda. Uhul! Par de ingressos para o Aqualinda. Este parque aquático que fica aqui no município de Andradina. Pertinho. 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 Pertinho, acordou cedo. Desce para lá. Leva a família toda. E olha, desfruta de um lugar maravilhoso. Eu fui. Você foi? Fui. Gostou? Demais. Nossa, eu também. Aí você imagina esse animalzinho de grande porte descendo os tobogãs lá. Nossa! O que é um segundo fica meio segundo para você, né? Eu fui em todos. Todos. Os três. Tem assim, ó. Como é que eles falam lá? Tem os três assim? Tobogã, o cápsula. E mais um outro toboágua. Tobogã, se eu não me engano. No primeiro, quando eu abria-se os olhos, estava o céu. Eu falei, gente, cheguei no céu. Beijo, Jesus. Mas não. É que a água... É, gente. A adrenalina, ela permite isso mesmo. E o Aqualinda, ele está lá para você que gosta de uma adrenalina e para você também que gosta de descansar. Então, olha, teremos sorteio essa semana. A nossa central de prêmios já falou aqui para a gente. Então, o canal... E a central é tão bonitinha, né? E tão legal, né? Ela é maravilhosa. Bonita, eu sei que é agora. Legal. Legal também. Comigo sempre. Ah, é legal porque dá prêmios para você, gente. Claro que ela é legal. Agora, as bolas. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Salva aí. Manda a palavra a tudo que essa semana tem sorteio. Muito bem. Agora a gente vai para onde? Agora nós vamos... Facebook. Sério? É, ué. Nós vamos dar um pulo lá. Agora. Vamos saber quem está lá conosco. Facebook.com.br JPNSMS Facebook.com.br CulturaTVC Na telinha, querido diretor. Já, já ele vai colocar para a gente poder mandar beijos. Abraços. Abraços. Saber de onde você está nos assistindo. Saber quem está com a G. Ai, chegou. Olha só. O Silvério Ferreira Rodrigues está aqui conosco. Silvério. Mandando um bom dia e uma ótima semana a todos. A Jaqueline Lopes. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Beijo. Um excelente semana a todos. Amém. Leoniva Rosa dos Santos mandando um emoji aqui para a gente. Muito obrigada pela sua participação. Dona Euclenir Junqueira Lino mandando dois coraçõezinhos para a gente. Comentando na nossa live. A Simone Lúcio, que na verdade é a Flavinha. É a Flavinha. Oi, Mari Israel. Eu sou a Flavinha. Vocês estão lindos. Beijo. Te amo. Muito, 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 muito. Beijo. Nós que amamos esse carinho que você tem por nós. Tão arrasado, baixa astral. Aí eu vi o comentário da Flavinha. Vocês estão lindos. Tá vendo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. O Anilton Silva também está aqui com a gente. Ô, Anilton, obrigado. Ótima segunda a todos. Pra você também. Temos mais, diretor? Não. Acabou o Cicara doce. Agora vamos para o Cultura TVC. Por lá, o nosso amigo Ribamar, do Macapá, mais aqui com a gente. Valeu, Ribá. Um abraço, Ribá. A Sueli Fernandes. Bom dia. Um beijo pra você. Beijo, Lu. Clife, lá de Montevidéu. Boa tarde. Forte abraço pra todos vocês. Muito obrigada, Clife. A Josiane Lopes, mandando um bom dia. E a gente segue aqui na torcida pelo pequeno Joaquim. Isso mesmo, Josi. Me dê notícias. Beijo pra vocês. Muito obrigada pela audiência. Vocês que estão aqui no Facebook, continuem conosco. Porque tem muito mais ainda no TVC Agora de hoje. Tem mais aqui, Murilo? Não? Murilo disse que não. Não? Não tem. Obrigado, Murilo. Vamos tomar uma água? Vamos. Vamos tomar uma água e a gente volta com mais TVC Agora. É já, já. Agora. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento OT. Casa dos sonhos. Grupa ICN. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia casa com seus sonhos. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede, vale. Fazer parte, vale. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Arraiá das lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede, estamos aguardando você. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção? A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Muito bem, senhoras e senhores. TVC Emprego, afinal de contas, é segunda-feira. Hoje é aquele dia que você reúne todos os seus documentos, coloca no currículo e fala vou tentar a sorte, não é mesmo? Pois bem, nós aqui vamos dar aquela força, né, mostrando algumas vagas que estão disponíveis para Três Lagoas e região. Na sua tela, farmacêutico. Atenção você que é formado em farmácia, R$ 5.000,50. O telefone... é o salário, meu amigo, tá achando o quê? R$ 5.000,50. O telefone para contato, onde você vai agendar a sua entrevista, inclusive levar o currículo com os demais documentos necessários e comprova a sua experiência, 67998829711. Além do salário, que é muito bom, por sinal, a empresa ainda oferece vale-transporte, vale-alimentação no valor de R$ 500, convênio de farmácia, plano de saúde e plano odontológico. Se você é farmacêutico, formado, diplomado e comprove suas experiências, está aí essa ótima oportunidade de emprego para esta segunda-feira. Virando a página, auxiliar de serviços gerais, valor do salário, R$ 1.460,00. Telefone para o contato, onde você vai enviar o seu currículo, agendar uma entrevista, 6798457, 98457, 7139. Auxiliar de serviços gerais, além do salário, ainda é oferecido o ticket de alimentação, mais insalubridade, convênio médico, custos para titular e dependente. Gente, essa vaga é para atuar no município de Selvíria. A empresa vai disponibilizar o transporte de ida e volta todos os dias para o município de Selvíria para você trabalhar. Um detalhe que eu achei bacana dessa empresa é o seguinte, foi Israel, tem muita gente que não está conseguindo enviar para a gente o currículo, né? Ou então tem dificuldades com o celular, não consegue manusear. Então se você é uma dessas pessoas, você pode comparecer para a vaga de auxiliar de serviços gerais na rua Orestes Prata, Tibere, 698. Orestes Prata, Tibere, 698, munidos com o documento, com o currículo para esta vaga de auxiliar de serviços gerais que vai trabalhar lá em Selvíria. Tá bom? E a terceira oportunidade do TV Sem Emprego desta segunda-feira é para a recepcionista. Recepcionista de salão de beleza lá no shopping. Valor do salário, R$ 2.500. Telefone para contato, tirar suas dúvidas, mandar o seu currículo, agendar uma entrevista, 992550939, 67992550939. Essa vaga, além do salário de R$ 2.500, ainda é ofertado o salário, o auxílio transporte, o ticket de estacionamento e uma comissão de vendas. É, então se você vendeu, você tem uma porcentagem em cima do seu salário. Bom, não é mesmo? Gente, além dessas vagas e outras oportunidades disponíveis em nosso portal RCN67. Mar de Verdã. Olha só, gente, aqui em Três Lagoas tem um novo conceito em beleza, viu? Eu estou falando da Yes Cosmetics, que está aí para oferecer o que há de melhor em perfumaria, skincare, maquiagem e também fórmulas veganas que são livres de parabéns. E também não realizam testes em animais. Quantas vezes você diz sim para você mesmo? A beleza que importa é aquela que nos une. Visite a Yes Cosmetics no Shopping Três Lagos e sente de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe também as novidades pelo Instagram, arroba yes.shoppingtrêslagoas ou acesse o QR Code que está aqui na nossa tela para saber de todas as informações, promoções, novidades que chegam na loja Yes Cosmetics aqui em Três Lagos no nosso shopping da cidade. Israel Espírito. Gente, a Receita Federal liberou a consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda e já divulgou também a data de pagamento. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. Desde sexta-feira já é possível consultar quem tem direito ao reembolso no segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024. São quase 6 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Ao todo vão ser devolvidos R$ 8,2 bilhões. Entre os que terão prioridades neste lote, há pelo menos 140 mil idosos com mais de 80 anos de idade e um milhão de pessoas entre 60 e 79 anos. Nesse segundo lote de restituição da Receita Federal, em Mato Grosso do Sul, serão liberadas restituições a 90.574 contribuintes, no valor de mais de R$ 133 milhões. O pagamento será feito dia 28 de junho. O delegado da Receita Federal, Zumilso Custódio, explicou que é importante fazer a consulta para saber se o contribuinte caiu na malha fina ou se tem algum valor a receber. E lembrar também que a data de entrega da declaração é um dos critérios para o pagamento da restituição. Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita Federal pelo site gov.br barra Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária, informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso o depósito não seja feito por algum motivo, os valores ficarão disponíveis para resgate por um ano no Banco do Brasil, no site bb.com.br ou pelo número 4004-0001. Após esse período, o valor pode ser requerido pelo ECAC no site da Receita Federal. Então tá aí. Então, se você fez a declaração do Imposto de Renda, entregou na data certa, tem ainda restituição para receber, fique atento. Mari Verdana. Há mais de 25 anos, no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio. Com foco, gente, inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém o padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação. Passa lá, conversa com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040. Faça aquela visita na Vidrobox, leve o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel Espíndola. A saúde de Três Lagoas agora ganha mais um reforço nos atendimentos médicos por demanda espontânea. Agora, o Hospital Auxiliadora também passa a atender por meio desse serviço, que pode contribuir na alta demanda da rede pública. Confira na reportagem de Emerson Willian. O Hospital Auxiliadora passou a ofertar serviços de pronto atendimento pelo SUS em Três Lagoas. Esse tipo de atendimento é batizado como demanda porta aberta e consiste em triagem, consulta médica, medicação no local, orientação de receitas e solicitação de exames. O hospital agora está atendendo a demanda espontânea, como um complemento aos atendimentos na unidade de pronto atendimento, a UPA, e no hospital regional, dando um alívio à demanda na saúde pública do município. A novidade é o resultado de uma parceria entre Prefeitura, Câmara de Vereadores e o Governo do Estado com a Instituição Filantrópica, que já atende em outras modalidades pelo SUS. A Maria foi uma das pessoas a desfrutar dessa novidade. Ela estava acompanhando a amiga em um atendimento e diz aprovar a parceria. Então, como a gente, eu acostumava a vir aqui, eu gosto daqui, né, da Auxiliadora, que é um tratamento bom, as pessoas tratam a gente bem, então eu escolhi vir aqui por causa disso. Assim como em demais unidades de atendimento de saúde, o pronto atendimento do Auxiliadora deve funcionar seguindo a lei de classificação de risco para atendimentos, no qual o paciente é avaliado e recebe as classificações por cores azul, verde, amarelo e o vermelho. Alguns atendimentos ainda devem continuar sendo buscados em outros pontos da rede de saúde, como explica o diretor-geral do hospital, Marco Calderon. A gente vê muitas pessoas que vêm aqui retirada de curativo, pessoas que vêm aqui para retirada de dreno, pessoas que vêm aqui buscar medicamento, pessoas que vêm aqui buscar o atestado médico, isso não é lugar para a gente, para estar buscando esse tipo de atendimento. O hospital, ele está ajudando a rede no atendimento, mas está ajudando para pacientes que realmente necessitam um atendimento. Então é isso que a gente está colocando. Se você tem uma unidade básica perto de você e o seu quadro pode esperar, procure a unidade básica. Se você tem uma UPA que é referência, vá na UPA. A gente também está recebendo os pacientes regulados. Todos os pacientes regulados o hospital está recebendo que vem da UPA através do nosso pronto-socorro. O pronto de atendimento está passando por um processo de estruturação e deve receber mais equipes de enfermeiros e clínicos gerais, além de pediatra. De acordo com a diretoria da instituição, já estão ocorrendo tratativas com a Secretaria Municipal de Saúde. Aqui o Hospital Auxiliadora, também a UPA, vou falar pela UPA também um pouquinho, ela está lá para atender os casos mais graves, as intercorrências. E o Hospital Auxiliadora também está para atender os casos mais graves. E esses casos mais graves têm referências. O adulto, hoje, nós temos um clínico, ele atende adulto e criança aqui. Mas se você tem um especialista na porta, que é o regional para a pediatria, o hospital regional, você tem que procurar um atendimento mais próximo do regional. Se o regional lá internou e não conseguiu ter vaga para atender o paciente pediátrico, ele vai encaminhar via regulação para o Hospital Auxiliadora, essa criança, e nós vamos atender com a equipe interna do Hospital Auxiliadora esse atendimento de pediatria. Na porta, hoje, a gente não tem esse serviço. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o convênio foi firmado devido à alta demanda que tem ocorrido no sistema público. A intenção é acelerar esses atendimentos. Para a coordenadora da UPA, Lilian Coraza, a medida foi assertiva e pode contribuir na descentralização dos serviços. A UPA, nessa época de estiagem, que falta chuva, tal, o inverno começa, a gente tem, assim, uma demanda muito aumentada. Então, todo mundo já tem a ciência que a UPA está bem cheia. Então, a Secretaria de Saúde, na hora que ela abriu a porta da Auxiliadora, foi realmente para melhorar o atendimento para a população e conseguir fazer com que a população seja melhor atendida. Atualmente, a gente está com 400 pacientes ao dia. Então, a gente tem 10 mil atendimentos ao mês. Agora, nessa época que a gente está com um aumento de atendimento, a gente está chegando 12 mil atendimentos ao mês. Em uma semana de atendimentos no Hospital Auxiliadora, por ser um serviço novo, alguns pacientes têm ficado confusos na hora de buscar os atendimentos e solicitam esclarecimentos, como a Larissa, que estava acompanhando a mãe. Ela foi posta para o UPA e lá no UPA ela fez um exame que deu alterado, que o caso dela é internação. Aí eles alegaram lá para mim, que a própria médica que atendeu, que o córreo não estava funcionando e que era para a gente tentar, por meios próprios, trazer a minha mãe para cá para consultar. E aí a gente trouxe ela para consultar. A Cíntia, que mora no Paranapungá, estava sentindo dores no corpo e afirma que foi buscar atendimento no regional e não conseguiu. Por isso, precisou se deslocar por uma maior distância. Cheguei lá, era nove e meia, saí de lá três horas da tarde sem atendimento. Porque eles falam que a prioridade são crianças, então as crianças vão chegando e os adultos vão ficando para trás. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que o atendimento deve ser feito no local onde a pessoa buscou o primeiro atendimento, seja na UPA, hospital regional ou auxiliadora, devido à disponibilidade dos mesmos tipos de serviço porta aberta nestes locais. Três Lagoas cresce, Três Lagoas atrai indústrias, Três Lagoas oferece empregos, Três Lagoas tem pessoas e pessoas precisam de saúde. Três Lagoas já passou da hora de ter uma outra UPA. Não dá mais para contar apenas uma UPA. Precisa de outra unidade de pronto atendimento 24 horas. Essa que é a verdade. Rápido intervalo, eu volto já. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede, vale. Fazer parte, vale. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. As festas chegaram e o dinheiro acabou. A semana da grana voltou. Por apenas 10 reais, o MSCAP está sorteando 130 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 130 mil. E só mesmo, 130 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticlora, onde você encontra... Vá, válvulas, fúlulas, chifras, ativas, dioramentais e muito mais. Isso mesmo pessoal, e a empresa Verticlora realiza serviços. Anjos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para enxer piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mariduário. A Verticlora, sempre vai ter os braços abertos, vai receber você. O endereço certo é aqui, na Verticlora. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Feito de Postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. De volta com o TVC Agora, desta segunda-feira, dia de São João, 24 de junho de 2024. Mário Verdã, 24 de 6 de 24. O que será que significa? Nada. Dia de São João. Gente, o Grupo RCN de Comunicação promoveu no sábado um encontro entre os comunicadores da instituição para discutir os bastidores da produção de notícias. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. Foi um dia de troca de ideias e experiências entre jornalistas e comunicadores do Grupo RCN de Comunicação no segundo workshop Voz e Texto, realizado no estúdio do TVC em Três Lagoas. O encontro reuniu profissionais que atuam em Campo Grande, Paranaíba e Três Lagoas. E teve como palestrante a fonodióloga Irene Alves, que apresentou caminhos para uma comunicação assertiva. É um prazer novamente estar aqui no grupo, trazendo atualidades e informações que a gente traz durante os nossos atendimentos individuais. Hoje a gente está fazendo um trabalho em grupo, que é um trabalho que a gente vai desenvolver. A melhora do texto, para quê? Para que o repórter, o radialista, ele tenha isso na fala. Então, melhorar a fala para que quem ouve, o ouvinte, o telespectador, tenha essa consciência de que essa pessoa está fazendo um trabalho para trazer sempre qualidade. O Grupo RCN possui diversas plataformas de notícias, produz diariamente conteúdos para o portal de notícias RCN67, para a emissora TVC, rádios Cultura, CBN e Band, além da edição impressa do Jornal do Povo e as redes sociais. A diretora de jornalismo, Lígia Sábica, destaca a importância do workshop para qualificar essa produção. O Grupo RCN, por ser o maior gerador de conteúdo, por ter o maior número de veículos dentro do grupo no Estado, tem uma importância de levar, não só aqui para a Costa Leste, mas para todo o Estado, informações de qualidade. E a gente só consegue isso trabalhando com o grupo, repassando informações, levando cada vez mais conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhora o nosso resultado no portal, no impresso, nas nossas rádios, na TV. Então, hoje o dia foi para isso, para a gente pensar como nós estamos levando o nosso conteúdo para o nosso público e o que nós podemos melhorar, como melhorar. Qualidade acima de tudo. O encontro abordou sobre a evolução tecnológica e a influência na comunicação, apontou a importância da construção, narração e interpretação de texto na produção de notícias. Estratégia e conhecimento sobre a linguagem do jornalismo para diferentes plataformas são fundamentais para a construção textual, como avalia a radialista Karina Anunciato, apresentadora do programa CBN Campo Grande. É maravilhoso, porque a gente consegue alinhar a linguagem, alinhar o texto, todo mundo falar de uma forma bem dinâmica e especialmente levar o melhor conteúdo para quem nos acompanha diariamente. Conteúdo, criatividade e qualidade são a chave na construção de um texto. O grupo RCN tem capacitado os profissionais para produzir informação de qualidade, como reforça o gerente de produto, Fernando Moraes. É importantíssimo, tanto para a fala quanto para a escrita. Nós precisamos afiar o nosso machado, a gente precisa todos os dias aprender mais, ainda mais na nossa língua portuguesa, uma língua tão rica, tão profunda como a língua portuguesa, então nós precisamos diariamente nos aprofundar. A comunicadora Mari Verdam ressalta que esse tipo de capacitação é essencial para os profissionais de comunicação. Esse já é o segundo workshop de voz no qual a Ariane, nossa fono, já vem trabalhando com a gente, todos os processos e hoje nós tivemos a oportunidade de ter o de texto. Isso é importante para nós, profissionais da comunicação, mas também para os nossos internautas, nossos telespectadores, que vão estar ali frente a frente com a notícia. Foi maravilhoso, nós recebemos equipe de Campo Grande, Paranaíba, encontro aqui com Três Lagos, muitos deles não conheciam ainda aqui a TV, então foi muito bom. Gente, após o almoço, você que já almoçou, tem certeza que está com aquela vontade de comer um docinho, né? Ó, Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 e atende também pelo WhatsApp. Anota aí, 9932-5780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas, para aniversários, ocasiões especiais, essas festas juninas que estão aí. Então, ó, o que você não pode deixar de celebrar com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos. Camila Congro, a confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Pois é, olha, Natan, joga ali para o Israel porque ele tem uma notícia para dar. Crianças e adolescentes que têm interesses em se aprofundar na música terão oportunidade durante a oficina realizada pelo Projeto Musicou aqui em Três Vagoas. As inscrições são gratuitas, mas com as vagas limitadas. Emerson Lillian. As férias estão chegando e esse período pode causar aquele famoso tédio em alguns jovens. Mas para quem busca fazer atividades fora de casa e ter contato com a música, o Projeto Musicou está ofertando vagas gratuitas para uma oficina com o tema Raízes Caipiras durante o mês de julho. A oficina será voltada para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos de idade. E as aulas vão ocorrer nos dias 1, 3, 8 e 10 de julho, entre 1 e 4 da tarde. Para a realização dos 4 dias de oficina, os alunos serão divididos em duas turmas, nos quais eles terão a oportunidade de ter contato com instrumentos, como a viola caipira, a flauta doce e o xilofone. Os instrumentos serão utilizados para aprender canções folclóricas. Além disso, haverá um espaço para o exercício do canto coletivo. As inscrições devem ser realizadas na Diretoria de Cultura, localizada na Avenida Rosário Congro, em frente à Praça Ramestébet. Basta levar documentos pessoais dos candidatos e comprovante de matrícula. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Não é necessário ter um conhecimento prévio sobre música para participar dos encontros. Os orientadores estarão aceitando os jovens de todos os níveis de conhecimento para utilizar os instrumentos musicais. Mori em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas. Garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados, pronto para você construir lá no loteamento OT. Seja para morar ou investir, aproveite as parcelas que estão apenas a partir de R$ 499. Isso mesmo, parcelas a partir de R$ 499 em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro da cidade. Próximo de comércios, serviços e de tudo que você e a sua família precisam. O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados, prontos para construir com parcelas a partir de R$ 499. Visite o stand que está no supermercado Tomé 2 ou você pode também tirar suas dúvidas através do WhatsApp. 17 33 11 29 01 17 33 11 29 01 É o loteamento OT aqui em Três Lagoas, construindo a sua história e transformando a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já. BBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo MC Em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro, ligados pela informação. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 5-0-9-7-5-0-0. Pro RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam Terceira temporada do Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bufê do Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Aproveite para expandir seus relacionamentos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Lembrando que as vagas são limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Realização Márcio Viegas. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. As festas chegaram. E o dinheiro acabou. A Semana da Grana voltou. Por apenas 10 reais, o MSCAP está sorteando 130 mil reais só no quarto sorteio. E tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 130 mil. E só mesmo. 130 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. A cultura é 100% modão. A TBC é 100% informação. E juntas, cultura e TBC, somos 100% você. 100% você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Pharma. Sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticlora. Onde você encontra... Vazos, produtos de chifras, ativas e ornamentais e muito mais. Isso mesmo pessoal. E a empresa Verticlora realiza serviços. Anjos, sítios, fazendas. Serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria. A Verticlora, você não vai ter os braços abertos, vai receber você. E o endereço certo é aqui. Na Verticlora. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Vem aí, o principal evento esportivo da região. Segunda Corrida Unimed Três Lagoas. É no dia 6 de julho, às 18 horas, no Shopping Três Lagoas. Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada. Atrações confirmadas. Banda Escambau A4. Praça de Alimentação Abrazel. Espaço Kids. Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição. Realização Unimed Três Lagoas. Apoio Cade e Medi. Foco Serviços e Unicred Eleva. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul apresenta Pantanal Tec MS. Mais que um evento, um marco na produção sustentável do Pantanal. Dias 28 e 29 de junho na UEMES de Aquidauana. Agronegócio, agricultura familiar, empreendedorismo, inclusão produtiva, turismo, preservação. São temas deste encontro, onde o conhecimento interage com os principais atores do desenvolvimento da atualidade. Inscreva-se em pantanaltecms.com.br De volta com o TVC Agora e vamos ver se temos recados em nosso Facebook. Vamos, vamos pro Facebook saber quem está por lá. O Floresvaldo Quirino chegando por aqui. Ana Cristina, boa tarde. Mandamos boa tarde pra Ana Cristina. Boa tarde, gente. Muito boa tarde, Floresvaldo. Vou mandar o seu boa tarde pra Ana Cristina também. No Cultura, a Cleide Silva mandando um bom dia a todos. E a Araceli Ferreira, bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Um beijo pra todos vocês. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e muito obrigada pela companhia. Gente, infelizmente durante o TVC Agora nós recebemos a triste notícia que o pai da nossa coordenadora de jornalismo, a Kelly Martins, faleceu. Nós estamos aqui, Kelly, pra prestar nossas condolências a você e dizer que estamos de braços pra te ajudar a suportar essa dor a você e toda a sua família. Exatamente. Nossos sentimentos, Kelly, a você e a toda a sua família. O que precisar, conte conosco. TVC Agora volta amanhã. TVC Agora. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, pra quem leva a qualidade a sério. E S Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. DTC Agora. DTC Agora. DTC Agora.